Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou falar 10 curiosidades da série The Walking Dead. A série The Walking Dead voltou agora na sua sétima temporada e já voltou com um episódio em que muitas pessoas não conseguiram sobreviver, tanto os que estavam assistindo quanto os que estavam participando do episódio. E, com isso, eu vim aqui falar pra vocês 10 curiosidades da série e não se preocupa que não tem spoilers, então você pode ver tranquilo. Durante as gravações do segundo episódio da primeira temporada, os moradores que estavam perto da locação em que eles estavam usando chamaram a SWAT porque eles viram um cara segurando uma arma em cima de um prédio. Esse cara, na verdade, era o Michael Rooker que faz o Merle e eles estavam gravando uma cena que... Bom, se você viu a série, você sabe qual é essa cena. Todos os atores que participam como os zumbis da série, eles participam de um processo de zumbificação que é como se fosse uma escola em que você aprende a falar, agir e andar como zumbis. Ou seja, não é só você chegar lá e começar a andar. Tem que ter um estudo ali. E, além disso, os atores que fazem os zumbis não ficam junto com os atores que fazem os humanos durante os intervalos de gravação porque é pra justamente esses dois mundos não entrarem em contato. No quinto episódio da primeira temporada, o grupo do Rick encontra um cara chamado Edwin Jenner que ele explica um pouco sobre os zumbis, ele fala lá umas coisas, enfim. Assista a série se você quiser saber quem é esse cara. E esse nome é o mesmo nome do homem que criou a primeira vacina do mundo inteiro. Não existe nenhum personagem de The Walking Dead que já tenha aparecido em todos os episódios. A atriz Alana que faz a Tara, ela, durante as gravações da sexta temporada, ela teve que usar roupas mais largas porque ela estava grávida. E se ela usasse roupas mais justas, iria marcar muito a barriga dela. E se você rever a sexta temporada, você vai reparar que as roupas dela são mais largas e que, às vezes, dá até pra você notar que ela tá realmente grávida. Tivemos muitos acontecimentos em Woodbury em The Walking Dead e essa cidade chamada Woodbury realmente existe no estado da Georgia, só que a série usou uma outra cidade chamada Senoia, que também fica na Georgia, pra gravar as cenas que seriam supostamente em Woodbury. E essa cidadezinha Senoia barra Woodbury de The Walking Dead virou um ponto turístico do estado e ela já tem vários pontos em que são temáticos de The Walking Dead e tem muitos fãs que vão lá pra meio que recriar cenas da série. No primeiro episódio da quinta temporada, existe uma cena em que alguns principais estão ajoelhados e nessa cena envolve sangue. Eu acho que isso é o máximo que eu consigo explicar pra não dar spoiler. Os atores que estavam participando nesse momento não sabiam que ia rolar sangue nessa cena, então a reação dos personagens foi realmente a reação deles, porque eles se assustaram vendo o sangue que aconteceu naquela cena. Os nomes dos cinco últimos episódios da quinta temporada foram pegos de uma fala do Dale lá no comecinho da série em que ele está entregando um relógio para um dos personagens. Resumindo, na hora que ele entrega o relógio, ele fala que não é pra eles lembrarem do tempo e sim esquecerem um pouco e depois é pra eles não tentarem gastar todo o tempo deles tentando conquistar mais tempo ainda. Enfim, é meio confuso, mas eu acho que no contexto da série faz muito sentido. E a última curiosidade que eu tenho pra falar com vocês é de que existem três episódios que foram feitos exclusivamente para a internet que se passaram no início de algumas das temporadas de The Walking Dead. A segunda temporada teve o episódio chamado Turn Apart que falava sobre aquela zumbi da bicicleta que ela ficava só a metade do corpo dela e esse episódio fala mais sobre como que foi o começo do Apocalipse pra ela até o momento em que ela vira aquele zumbi. Na terceira temporada teve um episódio chamado Cold Storage que era um cara em que ele estava em um depósito e o Apocalipse começou e ele tem que procurar a irmã dele e tem mil coisas acontecendo muita catástrofe, desgraça é bem The Walking Dead. E o terceiro e último episódio foi passado durante a quarta temporada e fala sobre um grupo de sobreviventes que está indo pela estrada e eles querem achar um hospital um posto médico, enfim, alguma coisa desse tipo e acontece muita treta, muita desgraça e também é um outro episódio muito, muito, muito legal. Existem outros episódios e outras curiosidades também do universo de The Walking Dead mas que eles são focados mais em Fear The Walking Dead então eu resolvi aqui nessa lista só incluir curiosidades da série original The Walking Dead se vocês quiserem que eu faça um vídeo de curiosidades sobre Fear The Walking Dead deixem aqui nos comentários deixem aqui nos comentários também outras curiosidades que eu talvez ainda não tenha falado aqui e é isso, se você gostou desse vídeo deixa um joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo Tchau!